Olá, meus amores! Boa tarde! Eu sou Verusa Figueiredo. Hoje é 3 de abril de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Este vídeo vai ser apenas para trazer o relatório aí, dizer como é que está aqui na Bahia e na capital baiana, onde eu moro, como está aí as informações sobre o 19 Sem Fronteira, que é o nome que eu dou aqui no meu canal para que o YouTube aí não notifique aí o meu canal, tá bom? Bom, essas informações que eu trago para vocês são da CESAB, Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, que foi enviada até hoje, atualizada hoje, 3 de abril de 2020, certo? Bom, cresce o número de pessoas aí contaminadas dentro aqui da capital e cidades aí do estado da Bahia, certo? Bom, até hoje, até o meio-dia, o estado da Bahia tem 282 casos, certo? Entre esses 82 casos, já há 60 casos de pessoas que já estão curadas. Uma boa notícia, né? 60 pessoas já estão curadas. 40 pessoas estão internadas neste momento. Infelizmente, 5 pessoas aí faleceram, segundo a CESAB, aí diagnosticada pelo 19 Sem Fronteiras. Porém, todas essas pessoas, a maioria delas de idade, né? E aquelas que foram de idade menor, mais novo, mais todos, tinha doenças aí já existentes e algumas já com doenças graves, né? Então, infelizmente, temos aí 5 mortes, né? Mas o ponto positivo dessa história é que 60 pessoas, entre essas 282, né? Estão curadas. É que é uma boa notícia para a nossa Bahia, né? E o que eu não vejo aí em outros estados é a quantidade de pessoas que foram curadas. Eu vejo a estatística de pessoas que estão infectadas, de pessoas que estão morrendo. Mas aquelas que estão curadas ou sendo curadas, eu não vejo. Por que será? Só está valendo a estatística de morte e de pessoas infectadas? Eu gostaria que alguém me respondesse aí nos comentários. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe todas as famílias que estão aí nesta luta, neste momento, né? Que Deus abençoe também essas 60 pessoas que já foram curadas, né? E se você é idoso, tem problema de saúde, tem problemas respiratórios, diabetes, hipertensão, né? Tem algum problema de saúde que está no meio desse grupo de risco? Por favor, fique em casa. Evite estar na rua para estar se expondo, tá bom? Se você precisa trabalhar, que Deus te abençoe, que Deus te proteja na tua ida e na tua volta, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se assim, meu Deus permitir. Tchau, tchau.